Na Real Brasília é um jiu-jitsu professor mais resgato, vamos dar continuidade no vídeo 1, esse daqui é o vídeo 2, tá? Eu tô fazendo tudo junto, só que deu um problema na memória do celular aí, a gente tá gravando muito, então vamos lá. Quando eu vou treinar pra um campeonato, cabe a mim, professor, né, pesquisar e estudar as regras do campeonato e preparar meu aluno em cima disso, certo? Preparar o meu aluno em cima disso, quando eu vou treinar pro campeonato, jiu-jitsu competitivo, tá? Jiu-jitsu tradicional, quando a gente tá na academia estudando defesa pessoal, né, estudando as técnicas de jiu-jitsu em si, eu não tenho como restringir o meu faixa branca ou o meu faixa azul a não usar determinado golpe. Então ele tem que saber porque ele vai se defender. Já pensou, vou te dar um exemplo, eu sou um faixa branca e aprendo uma defesa, é, eu não posso aprender uma defesa pessoal onde eu vou usar uma pata de vaca? Ou não posso aprender uma defesa pessoal, o cara me derrubou no chão, eu não posso aplicar uma botinha nele? Então isso é muito relativo, muito relativo. É importante sim o aluno saber a movimentação. É lógico que ele vai saber com o tempo, eu não tenho como pegar um aluno com três meses de treino e já sair ensinando pra ele pata de vaca e botinha. Então vai muito do professor enxergar e saber diferenciar o jiu-jitsu esportivo, a defesa pessoal e o tradicional, certo? Pessoal, na sequência a gente vai conversar muito sobre isso daí, bastante mesmo no canal. Então, vamos lá.